Vira o funk do Dermit? Vou tocar o funk do Dermit. Porque eu vou no banheiro. É assim, a intimidade é assim. Vou lá, hein? Vira o funk do Dermit. Porque não é minha casa, não é minha casa e eu não sou mais mais. E se um Dermit. Decker Buss Crashes into us To die by your side Is such a heavy way to die And if a ten-tom truck Killed the bored of us To die by your side Well, the pleasure and the privilege is mine Take me out tonight Take me anywhere I don't care, I don't care, I don't care And in the dark red on the past I thought, oh God, my chance has come at last But then a strange fear gripped me And I just couldn't ask Take me out tonight Take me anywhere I don't care, I don't care, I don't care Drive in your car I'll never, never want to go home Because I haven't got one I haven't got one And if a devil attacker burns Crashes into us To die by your side It's such a heavenly way to die And if a tempt I'm trying Kills the both of us To die by your side Well, the pleasure and the privilege is mine There is a light that never goes out 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 Ah, 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 ah People, I'm gonna die People, I'm romantic today People, I'm romantic today People, I'm romantic today Eu não estou me aguentando. Ah, meu capotrache de ferro novo. Vamos lá. Bebe, filha da puta. Nossa, pessoa sua feita um porco, né? Com essas luz... Gente, eu estou me sentindo a Valesca. Sabe? Aliás... Desejo a todas as inimigas vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz isso. Desde que de Deus faço ele de escudo. Bate mais alto que daqui eu não te escuto. No camarote eu não consigo nem te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, estou pronta pro combate. Que picalme e deixe de recalque. O meu sessão de periguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra mim. Beijinho no ombro pro recalque passar longe. Beijinho no ombro só pras invejosas de plantão. Beijinho no ombro pra quem tá chocando o bonde. Beijinho no ombro pra quem tem disposição. Beijinho no ombro pra quem tem disposição. Sozinho não dá Eu não vou aguentar Eu, eu igual Sozinho não dá Eu não vou aguentar Eu, eu igual Seja qualquer cor De onde for Vem, eu igual Quando vamos lá Para o povo Somos um só Vem, eu igual 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 Seja qualquer cor De onde for De onde for Vem, eu igual Quando vamos lá Vem, eu igual Vem, eu igual Vem, eu igual Vem, eu igual Sabe qual é a merda? Eu só toco essa música na guitarra Então eu não sei tocar ela no violão Aí eu me enrolei porque eu não sei Aí eu esqueci letra, o caralho Ficou toda merda toda Vambora? Vai ser um geral agora? Águia é filhote, tipo geral Corão mesmo Vem, eu igual